Olha gente, o Flip Jack acabou de me chamar, porque ele acabou de descobrir uma coisa que tá jogada lá no quintal, e eu vou descobrir agora o que é. Ai, ai, o que será que esse Flip Jack tá aprontando agora? O que foi, Flip Jack? Eita! Que sujeira é essa? Por que tem um monte de caixas aqui fora, Flip Jack? Você não sabe? Ai, será que tem alguma coisa dentro dessas caixas? Ai, eu quero muito saber, caraca, tem um monte de caixas aqui no quintal, será que tem alguma coisa aqui dentro? Ai, eu não sei, mas eu quero descobrir, só que antes de a gente tentar descobrir o que tem dentro dessas caixas, eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. Ai, o Flip Jack, e agora, o que será que tem dentro dessas caixas? Olha, eu não sei, não faço a mesma ideia. Ah, você faz alguma ideia? Não, não sei. Por que será que alguém jogou um monte de caixas aqui fora? Será que tem alguma coisa dentro? Vamos ver. Ah, eu vou ver essa caixa aqui. Não, não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Não tem nada. Nada. Ai, nada. E? Na dica de nada! Ah, o Flip Jack, alguém jogou essas caixas aqui só pra sujar o nosso quintal. Ai, ai. A gente não pode deixar essas caixas aqui, né? E a gente não pode também jogá-la no lixo, porque isso seria um desperdício, Flip Jack. A gente pode usar elas pra fazer... Deixa eu ver... Uma reciclagem! Que tal a gente usar essas caixas aqui de papelão velhas pra fazer uma coisa reciclável? Ah, eu não sei. Você tem alguma ideia do que fazer? Ó, então eu vou pegar essas caixas aqui. Nossa, tem muita caixa. Muita caixa. Nossa. E vocês, galerinha? Se vocês tivessem um monte de caixas dessas, o que vocês fariam? Eu não sei. Eu já fiz um carro. Eu já fiz um carro, Flip Jack. Um carro de papelão. Eu posso fazer um outro. Ah, mas a gente já fez um carro. Fazer outro não ia ser tão legal. A gente pode fazer... Não sei. A gente pode fazer várias coisas. Ah, eu tenho que fechar essas caixas primeiro. Aqui, fecha. Fecha. Vamos fechar essas caixas. Vou pegar as caixas fechadas. Vamos fechar essa, fechar essa. Isso, faltam só duas. Aqui. Aqui. Isso. Fecha. Fecha. Beleza, tô fechando. Fechei as caixas, beleza. Tá, Flip Jack. Eu vou empilhar essas caixas aqui. Uma do lado da outra. E uma em cima da outra aqui. Uma aqui. Aqui. E... Aqui. Beleza. Tem muita caixa aqui. Só que eu não sei o que fazer com essas caixas, galerinha. O que você acha que a gente pode fazer, Flip Jack? Eu posso fazer uma escada de caixas. Olha isso. É uma escada de caixas. Que legal, né? Olha, já sei. Eu posso fazer essa escada aqui lá na piscina. E aí, vira um tipo de um escorregador. Olha, você vai entender. Coloco uma aqui. Opa. Outra aqui. Uma aqui. Outra aqui. Uma aqui. E aí, a gente coloca mais uma aqui. E... Eu acho que tá bom. É. Vamos lá. A gente sobe aqui. Sobe aqui. Um. Dois. Três. E... Pula! Caraca, que legal! Olha, a gente pode fazer várias coisas com umas caixas, Flip Jack. Eu vou pular aqui no trampolim. Pula. E depois eu vou voltar lá. Pula. Ai! Opa. Pera. Vai. Aqui. Aqui. Pula aqui. E... Tchibum! Caraca, Flip Jack dá pra fazer várias coisas com essas caixas. Ai, ai. E você, Flip Jack? O que você acha que você pode fazer com essas caixas? O quê? Uma arminha de brinquedo? Ah... Pera, eu vou tentar. Hum... Mas é muita caixa. Você acha que você consegue fazer uma arminha de brinquedo com essas caixas? Ah, eu não sei. Será que dá certo? Tipo assim? É... É, só que ela fica muito grande. Eita. Ficou torto. Só que ela fica muito grande, Flip Jack. É... Não sei se dá certo. Você consegue? Nossa! Gente, o Flip Jack disse que ele consegue fazer uma arminha de brinquedo com essas caixas. Será que ele consegue mesmo? Vamos ver se ele vai conseguir. Eu vou jogar essas caixas aqui pra você, Flip Jack. E... Boa sorte pra conseguir. Enquanto isso, eu vou lá em casa pegar alguma coisa tipo... Eu acho que munição. Munição é uma coisa boa. Eu vou ver se eu tenho munição aqui pra gente usar essa sua arminha, Flip Jack. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deve ter aqui dentro. Acho que tem aqui dentro. Tem sim! Beleza. Nossa, mas tem muita munição. Caraca, será que tá pronto? Vamos lá ver como ficou a arminha de papelão que o Flip Jack preparou pra gente. Flip Jack, conseguiu fazer? Pera. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Alguma coisa. Aqui. É uma arminha de papelão. Olha que legal. Ela é de verdade. Será que ela atira? Ela atira. Flip Jack. Opa, desculpa. Opa, eu acabei acertando você, Flip Jack. Mas olha, ela funciona. Caraca. Que legal. Ela consegue fazer um estrago, hein? A gente pode testar em algum lugar. Só não sei aonde. Eu tô vendo umas galinhas, mas eu não sei onde ela tá. Galinha. Vamos caçar galinha no Minecraft, porque Minecraft é um jogo de sobrevivência e a gente tem que sobreviver. Então vamos ver. Será que dá pra caçar galinha aqui? Ia ser engraçado se a gente conseguisse. Eu só tenho que achar uma galinha por aqui. Eu não sei onde que eu vou achar uma galinha. Tá, beleza. Aqui. Não sei, não sei, não sei. Eu não faço ideia. Tá, vamos carregar essa arminha aqui. Vamos ver agora. Alguma coisa pra gente caçar. Eu não sei. Ai, a gente precisava de uma mira. Olha, Flip Jack. Onde será que tem uma mira? Eu precisava de uma mira. Essa mira aqui não é tão boa. Já sei. Eu acho que deve ter alguma mira lá na vila pra vender, ou sei lá. Ah, eu vou dar uma olhada, Flip Jack. Beleza. Olha, achei a galinha ali. Só que... Bom, eu consegui acertar ela. Olha, sem mira, mas... Eu acho que é melhor a gente pegar aquela mira, porque... Aí a gente vai conseguir acertar as coisas bem de longe. E essa arminha de brinquedo tá sendo muito legal. E o que é isso? Ovo de galinha. Ai, ai. Por que tem cheio de ovo de galinha aqui? Mais ovo de galinha? Eita. É muito ovo de galinha. Tá. Vamos ver agora... Se a gente acha o lugar. Eu acho que é aqui, não é? Não. Não é aqui. Ai, aonde é o lugar? É aqui. Vamos ver. Oi, villager. Você acha que... Você sabe se tem uma mirinha pra essa arminha? É uma arminha de papelão. Tem? Onde? Tem mesmo? É uma mira. Obrigado, villager. Ah, eu consegui. Ai, caramba. Muito obrigado, villager. Eu consegui agora essa mira. Depois eu vou pagar aquele villager. Só que agora a gente conseguiu a mira, a arminha. Só falta agora a gente juntar os dois. A gente vai precisar de uma crafting table. Mas lá na minha casa a gente arruma isso. Ai, que legal. Vocês estão gostando dessa aventura? Eu tô gostando pra caramba. A gente conseguiu uma arminha de papelão e uma mira pra ela. E aí a gente vai conseguir testar em alguma coisa. Mas eu não sei ainda o que que é. Tá. Vamos pegar madeira aqui pra fazer uma crafting table. E depois... Ah, acho que uma só dá. Isso. E depois a gente vai unir as duas coisas. Eu acho que dava pra unir aqui, não dava? Ah! Não precisava de crafting table. Ah, Pixar, você fez à toa. Ai, nossa. Tudo bem. Agora eu tô com uma mira super legal na minha arminha de papelão. Olha isso, Flip Jack. Agora tem uma mira. Olha aqui pra milha. É muito legal, né? Nossa, é muito da hora. Agora a gente vai poder usar essa arminha pra combater alguns monstros. Será que a gente acha zumbi nessa floresta? Sempre tem zumbi por aqui. Zumbi! Zumbi! Ah, toma essa zumbi! Beleza! Caramba, ela é muito forte. Só que a gente tem que tomar cuidado pra esses zumbis não vinha até... Ah, não vinha até mim. Sai daqui. Sai daqui, zumbi! Isso. Aquele zumbi tá longe. A gente tem que usar a mira. Nossa, eles voam de tão forte que ela é. E olha que essa arminha é de papelão. Só que a gente tem que tomar cuidado pra não cair na água. Porque senão ela vai se despedaçar, porque é papel. Ai, mas olha. Ela é muito boa e útil pra acabar com os zumbis, ó. Nossa, ela é muito boa. Vamos carregar. Ah, sai daqui, zumbi. Tem mais zumbis? Não tem mais zumbis? Zumbis, podem vir, hein? Eu vou acabar com vocês. Ai! Tá, toma essa. Toma essa. Eita. Descarregou. Descarregou. É, o fraco dessa arma aqui, ela não tem muita bala. Mas, ela faz um estrago. Mesmo assim, ela acaba com esses zumbis. E aí a gente pode combater todos esses monstros no Minecraft com essa arminha de papelão que o Swipejack fez. Caraca. Agora aqui. Toma essa. Swipejack não. Toma essa zumbi. Hum. Tem mais aqui. O que esse zumbi tá fazendo aí? Sai daí, zumbi. Ah, tem mais zumbis ali no fundo. E com a minha mira super longa, eu vou conseguir acertar todos eles. E conseguir derrotar todos. Ai, que legal. Nossa. Conseguimos acabar com todos os zumbis. E agora, estamos todo mundo sal e salvos. Ai, que legal. Mas, galerinha, eu acho que a nossa aventura vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ai, ai. O que vocês fariam se vocês tivessem um monte de papelão? Eu não. O Flapjack fez uma arminha de papelão. E eu faria... Deixa eu ver o que eu faria. Eu faria um avião gigante de papelão. Ai, ai. Tem tanta coisa pra fazer de papelão. Mas, essa aventura vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E deixa o like. Fui.